Olá, meu amigo e minha amiga, que é de Sagitário, só um instantinho, vamos lá, você que é de Sagitário, estamos aqui para novas previsões e vamos ver o que que os astros revezam, o que que os astros dizem para a gente a respeito do signo de Sagitário, então se você é de Sagitário, eu peço para que você concentre, feche os olhos, pense em tudo aquilo que você gosta, aquilo que você quer, que a gente vai estar tirando as cartas para você agora e ver o que que os astros têm a dizer para o Sagitariano na parte de trabalho, vamos lá na parte de trabalho, Sagitariano, Sagitariano, a gente percebe que ao longo desses meses que já passaram, nós estamos no mês de outubro, ao longo desse mês que passou, a gente percebe que você teve muita perca de dinheiro, então provavelmente você deve ser um vendedor, provavelmente você deve ser uma pessoa de negócio, você andou perdendo muito dinheiro, você andou perdendo muitos negócios, esses meses que passaram, então o que que os astros estão dizendo, os astros estão dizendo para que a gente concentre, para que a gente não deixe que essas percas façam mal para a gente espiritualmente, façam mal para o nosso trabalho, porque assim, lógico, ninguém gosta de perder, tá, se eu falar para você que eu gosto de perder, eu estou mentindo, mas infelizmente a vida, ela é assim, ela é feita de ganhos e perca, tá, então é assim, um tempo a gente ganha, outro tempo a gente perde, um mês a gente ganha, outro mês a gente perde e a gente vai lutando para não perder mais, tá, então o que que está acontecendo aqui, você perdeu, tá, não tem mais o que fazer, mas a gente tem que aprender com os erros, aprender com essa perca, tá, e eu espero que com essas percas você tenha aprendido, se você não aprendeu, eu estou aqui para poder te alertar, eu estou aqui para poder te passar essa mensagem dos astos, os astos estão dizendo, tá, que as coisas vão mudar, a gente vê mudanças já logo agora, mais ou menos para o dia 20 de outubro, tá, a gente vê mudanças aí na parte de trabalho, tá, então aquelas percas que você teve, ela foi embora, ah, não vou perder mais? Não, sim, pode ser que perca, mas não tanto como você perdeu dessa vez, tá, então, vamos concentrar, vamos olhar para trás e falar, bom, o pior já passou, agora é olhar para frente, olha para frente, continue trabalhando, continue com o fico, que as cartas me mostram que você é uma pessoa trabalhadeira, que você é uma pessoa que ama o que faz, que gosta do que faz, que faz por amor, que faz, que levanta cedo para poder ir lá e trabalhar porque gosta, porque ama o que faz, então, continue com esse amor, continue com esse gostar, que você não tem nada a perder, então, é assim, o pior já passou, agora é a gente, é, esqueceu o que passou, jogar para debaixo do tapete, né, debaixo do tapete, entre aspas, e agora a gente começar um novo ciclo, não é nem uma nova vida, um novo ciclo, tá, e a gente voltar a ganhar dinheiro, porque eu vejo entrando dinheiro aqui, tá, então, a parte de trabalho, é como eu falei, ela, tá ruim, né, mas tá passando, tá ruim, mas tá passando, porque agora vai começar a parte boa da coisa, tá bom, então, olhar para frente, esquecer o passado, né, e ver que a vida da gente, infelizmente, ela é de percas e ganho, né, e às vezes a gente mais perde do que ganha, então, outra hora que a gente mais ganha do que perde, né, e é assim, é porque a gente, quando a gente está ganhando, a gente nem lembra das percas, né, a gente está ganhando, 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 nem lembra que existe perca, quando começa a perder é que a gente lembra, nossa, tem um outro lado da história também, não tem só o lado do ganha-ganha, né, então, com certeza, a partir agora do mês 20, tá, do dia 20, mês 20, né, do dia 20, as coisas vão começar a acontecer, vai começar a clarear, e eu tenho certeza que a fase ruim, ela vai passar, tá bom, para você que está trabalhando, agora, e para quem não está trabalhando, hein, e para quem não está trabalhando, o que que vai acontecer, ixi, ixi, mês não muito bom para você que é de Sagitário, você que é de Sagitário, o mês ele não é bom, ele não está legal, ainda continua, é, você procurando serviço, mandando currículo, a gente percebe que você está correndo atrás, mas as coisas não estão acontecendo, tá, então, eu não vejo esse mês você arrumando um serviço, mas também não pode parar, tá, não é porque não vai arrumar que não vai parar, não, a gente tem que mudar isso aqui, falar, é, então, é o seguinte, se você manda dois currículos, você vai começar a mandar quatro, quatro ou mais, tá, se você fazia duas entrevistas por mês, opa, vamos fazer quatro, cinco, seis entrevistam mais, tá, então, vamos agilizar, por quê? Porque às vezes, você está correndo atrás, você está correndo atrás do seu prejuízo, mas às vezes está fazendo da maneira errada, tá, então, é, como diz o ditado, quem tem um, não tem nenhum, quem tem dois, tem um, quem tem três, tem dois, então, manda currículo pelo menos para três empresas, porque se de repente um ano gostar, as outras duas podem gostar, de repente se o currículo não chega de uma empresa, nas outras duas vai chegar, você entendeu? Então, como a gente depende muito da tecnologia, a tecnologia, ela é falha, então, de repente pode acontecer alguma coisa no meio da minha, o seu, o seu currículo não chegar, então, não chegou, não tem problema com ter mais dois aí, de reserva, e assim sucessivamente, tá bom, Sagittariano? Então, o mês, ele não está bom ainda para arrumar serviço, mas vamos continuar correndo atrás e vamos torcer que o mês que vem mudanças boas acontecem, né, e vamos ver o Sagittariano no amor, o Sagittariano que tem o seu amor, tem o seu namorado, tem a sua esposa, né, vamos ver o que o Zaston diz aqui, ó, para você que tem já o seu amor, o Zaston mostra você muito sossegado nessa relação, mostra você de braço cruzado, assistindo televisão no sofá, e nem aí para quem inventou a esposa, não, pode ser assim não, pode ser assim não, Sagittariano, tem que mostrar para o seu amor que você está vivo, que você está dentro de casa, não é só o corpo que está dentro de casa não, existe uma pessoa ali, e como é que você vai demonstrar isso para o seu amor? Você vai fazer o seguinte, você vai convidar ela para sair, você vai convidar ela para ir para um parque, vai convidar ela para ir para um teatro, para um cinema, agora as coisas já estão começando a abrir, então já dá para fazer isso, levar para almoçar, para jantar fora, você entendeu? É dessa forma que a gente começa a mostrar para a pessoa que a gente está vivo, porque senão a pessoa também daqui a pouco ela vai demonstrar também para você que não está viva também, e aí começa a complicar, você entendeu? Então, para você que tem o seu amor, vamos tratar o amor com mais carinho, vamos tratar o amor com mais atenção, porque você não está dando atenção para o seu amor não, tá? O seu amor ele já está, como a gente diz no popular, está de saco cheio, tá? Então, vamos fazer com que as coisas aconteçam, mas aconteçam do modo positivo, e para acontecer do modo positivo, é assim, é dizendo para a pessoa que ama, é dizendo para a pessoa que gosta dela, trazendo alguns mimos, alguns presentinhos, isso facilita bastante a relação, tá bom? Sagitariano, e vamos ver o Sagitariano que não tem uma pessoa, que está atrás de uma pessoa amada, que está querendo conquistar uma família, olha, bom, 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 gostei! Gostei, Sagitariano! Ó, até o fim do mês vai aparecer uma pessoa bacana, uma pessoa excelente, uma pessoa para somar na sua vida, uma pessoa que vai dar uma balançada aí na sua vida, uma pessoa que vai tirar você dessa deprê, como a gente fala, né? Vai tirar você dessa deprê, e eu tenho certeza que a partir daí as coisas vão funcionar para você, e esse amor, o legal desse amor que eu estou vendo aqui, que é assim, ele vai estar te ajudando nas outras áreas, vai estar te ajudando na área de amizades, na área de familiar, na área de trabalho, na área de escola, você vê, isso vai, nossa, essa pessoa vai ajudar você em todos os sentidos, porque você vai se sentir mais vigorado, você vai se sentir mais gente, você vai se sentir mais capaz, né? Você vai falar, poxa vida, agora eu estou namorando, agora eu sou capaz, eu sou bacana, eu sou legal, e isso você vai começar a mostrar para as outras pessoas, então isso vai dar uma dinada na sua vida aí, excelente, gostei, gostei, sagitariano, ó, vai aparecer uma pessoa bacana que vai mudar a sua vida, hein? Eu gostei, mês que vem você me conta, mês que vem eu vou fazer outra tiragem para você, e espero, é, espero a sua resposta, quero saber se você gostou ou não, se realmente a coisa mudou para você. E vamos ver na saúde, o sagitariano? O que o sagitariano tem na saúde? Sagitariano, é assim, não vejo nada complicado, não vejo nada que venha te decepcionar na parte da saúde, alguns desconfortos, tá? É aquilo que eu falei, talvez na parte, quando você, essa pessoa aparecer na sua vida, talvez isso até mude, a gente percebe você meio meio cansado, meio desanimado, né? Levanta de manhã, mas com aquele desânimo, né? Não tá muito legal, e você tá achando que isso é problema de saúde, não, isso é problema espiritual, e problema espiritual, a gente tira ele ou na igreja, ou no centro espírita, ou tomando alguns banhos, tá? Para poder dar uma realçada, tá? Então, procura banhos, tá? Banho para abrir a espiritualidade, banho para abrir caminhos, para, é... você tirar, tá? Essa moleza, essa fraqueza que você tá com ela, tá bom? Mas a saúde tá bem, tá? Eu só vi só isso, esse probleminha aí, tá? E dinheiro, tem dinheiro para gastar aí? Tem? Sagitariano, tem dinheiro aí? Olha, quero ver, hein? É, sagitariano, aqui, a gente vê, tá? Mais lá para o dia 20, 20 e pouco, entrando um dinheiro extra aí para você, tá? Vai estar entrando um dinheiro extra, então se alguém tá te devendo, fica esperto que essa pessoa vai pagar. Se você tinha alguma coisa na justiça, né? Para poder receber, esse dinheiro vai estar saindo, né? Se alguém te prometeu apagar, te devolver algum dinheiro, esse dinheiro vai estar aparecendo depois do dia 20, tá? 20 agora de outubro. Então, é... bacana, 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 gostei, tá? É... vai estar entrando dinheiro extra aí, e aí, é questão daquilo que eu sempre falo, né? Guarda um pouquinho e gasta um pouquinho, não pode gastar um montão. Então, guarda um pouquinho e gasta um pouquinho. Tá bom, Sagitariano? Sagitariano, espero que você tenha gostado dessa consulta. Mês que vem, eu estou aqui de novo, no mês de novembro, para fazer novas previsões para você, tá? E espero que você tenha gostado. Se você gostou, realmente gostou, dá um joinha no meu vídeo, tá? Acione o sininho para você receber novas notificações, agora, novembro. E se você conhece alguém que é de Sagitariano, indica esse vídeo para ela, ajuda bastante o canal, tá bom? Até o mês que vem, um abraço, boa sorte, tchau, tchau!